salve a fazer tudo bem com vocês que o super bola com o king of crabs quem não conhece que galera é um gamezinho é acho que tipo meio é como se diz bar royale com caranguejos você aqui que legal velho é tá falando aqui editar que se pode colocar habilidades um bicho pode trocar de caranguejo o caranguejo em vários tipos de caranguejo até os comuns temos como vão que ela tem os raros que esse bruto aqui tem que desbloqueando o raro raro super raro cara tem mega mega raro tem o grande do lendário mano lendário com esse bichão gigante que olha que monstro mano olha que monstro só mais uma introdução que precisa ver o tipo de caranguejo eu ainda tenho só esse carinho aqui ó esse brutinho aqui tá nível 26 vou pegar que gosta de você vai ver se vestido vou tentar muito é isso pode ver que é um bonezinho quem gostou aí galera deixa lá que são compartilhe o vídeo a gente pode mudar a skin seleciona aqui da melhoria do bichinho habilidade tudo mais eu vou dar uma play aqui tenta dar uma jogada aqui tem vários players aqui tem cara com o escudo do do capitão américa então um gigante um coutor tão menor assim que é o homem-formiga é os cara da mágica galera então esse moleque de boné ali bicho ó não é zoado esse jogo velho eu já gostei do gráfico do cara velho do jogo fica bacana o sinal do wi-fi também zoada eu sou esse carinha aí mano o ping tá bem zoado eu tô achando eu tenho que achar uma marreta aqui porque eu falei no YouTube o mapa ali ó tem uns baú com lute é um vidinho extra é uma vida extra aqui e as moedinhas tem que tentar sobreviver que esse o gigantão subiu aí mas não tem que vazar cara trocando ali ó o capa esmagando tô vindo pra cá dá certo mano tem que achar uma marreta mano e o cardão e shumari a gente vai aproveitar esse ó ó minha chara aqui uma chara ai 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 ô minha sabra a chara um tartaruga vou matar ela é o tamanho desse cara mano parece escudo velho só tem quem pegar cara pequeno igual tamanho desse aqui mano calma não tem que sobreviver que eu sou miudinho velho cara é bem desleal né velho se ficar num mundo deste aí esse cara é gigante tô comendo aqui com esse cara mano boné então fica só olhando ali parece tipo um dash cara eu não sei que vai usar esse dash também se tiver comendo aqui uns bagulho no mar aqui mano tem um cocão aqui ó meu pingue tá caindo mano achei um escudo aqui é uma coisa melhor o que eu acho um porrite aqui tem um cara ali o gigante que morreu de guerra de gigante do grande mano tem que fazer aqui aqui menorzinho dá uma pancadinha aqui bora matei 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 também também é player não é o cara já matou o pequenininho mano esse cara estou neste nível 5 eu acho que cadê vergonha aqui lute aqui ó pegar o baúzinho pegar um um facão o pata hora é crescer e já imagina o que pede isso aqui ó o maior que o maior que eu não entro mal ó regacei velho regacei regacei tô sobrevivendo até bem moedinha aqui eu peço moedinha dois pontos cada dia gigante mas tô com marreta aqui ó eu acho que não ali não ali é muito grande pega esse aqui eu dou conta eu acho deixa eu ver se tá pegando de costinha aqui ó esse já era esse já era esse aqui é muito grande esse aqui é muito grande tô vazando meu pingue tá ruim pra caramba meu pingue tá caindo tô achando uma paradinha aqui tem um cara mortinho aqui do lado aqui ó acho que eu vou pra cá mano o primeirão ali é um tal de garrer aumentar uma rita nesse cara aqui ó que tá vazando ó também tá vazando tá vazando colei colei matei isso será o killer tô matando pra caramba tem muito lute aqui vou lutear aqui lutear pegar muita vem aqui que tem aqui trocar aqui garrafa de pinga vem xiii cadê meu machado tá aqui mano ó o machadão é o piscopato eu tô eu tô vazando aqui tô vazando porrada porrada aqui ó matei peguei o resto de peguei o resto da atleta aqui matar o pequenininho aqui ó pequenininho tá vazando aqui ó ó ó ó só os pequenos tô crescendo tô crescendo tô achando caralho fiquei bruto mano ai morri morri tomei 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 caraca mano que bagulho véi esse vou recomeçar recomeçar cara pediu meu machado é melhor vazar hein véi tô fazendo grande valeu vou pôr hit aqui vou pegar ele aqui peguei é só passar perto véi é só passar perto das armas que vocês já catam elas tá ligado isso aqui é play ó ó o cara me matou mano ah velho tenta mais um aqui tenta mais um Por que o cara me matou, velho? Até psicopata, é? Tá, vou... Tá vendo aqui, mas, né? Lute aqui. Peguei escudo. Bora, bora, bora. O cara tá marginal, mano. Matei, matei, matei não. O cara fugiu, velho. Peguei o borrete, travei, travei. Travei na play, mas consegui. Ali era play mesmo. O que eu passo nomezinho, eu uso tudo bot. Tem um baú aqui de loot aqui. Eu dou uma looteada aqui. Tá dando umas lagadas, velho. Eu tô fazendo um baú aqui, mano. Não sei por que eu fiz isso, velho. Na hora de gravar, mano. Peguei um porretão aqui. Travei geral. Tô lagando igual uma égua. Ó o cara aqui, ó o cara aí. Cadê os poderes, pô? Caraca, mano. Vou tentar. Vou tentar começar aqui. O miudinho aqui. Vem, miudinho, vem. Peguei um escudinho. Então, aqui, ó. Morri. Morri. Aqui eu perdi, galera, ó. Eu vacilei. Ele veio porrada aqui. Vou sair. Mas vocês viram aí como é que é a play, mano? Vocês viram lá pra não. Ó o tanto de cara aí, velho. Ok. Subi de nível, né? Tô bem bacaninha já. Eu matei um cara. Fiz quantos tios aqui, será, hein? Nem sei, mano. Mas é esse aí, galera, ó. É um joguinho que eu curti. Super bom. Vai pegar prêmio. Eu trouxe pegar prêmio aqui, pô. Você pode pegar uns lootszinhos, ó. Tem até um cananguejo japonês aqui. Pêmios maiores. É esse aí. Então, galera, quem gostou do vídeo, deixa o likezão. Só pra vocês verem um pouco da gameplay do jogo. Eu achei interessantíssimo ele. Ele é bem bonitinho, ó. Olha ele andando devagarzinho, ó. Ó. Quem gostou desse like, se inscreve no canal. Valeu. E aí